Música Jesus amado, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos. Senhor, viemos em busca do Teu auxílio para o necessário fortalecimento diante das dificuldades e das dores com que nos deparamos. Guia-nos, Senhor, para que possamos reconhecer e aceitar as mensagens de Teu amor que se manifestam no dia a dia de nossas vidas. Jesus, ilumina nossa palestrante para que tenha sabedoria e clareza nas Suas palavras. Ilumina os trabalhadores que desenvolverão as tarefas de hoje para que todas as Suas ações sejam movidas pelo amor. E em Teu nome, Jesus, iniciamos nossas atividades. Assim seja. Temos o prazer de apresentar a palestrante dessa noite, Isabel Guimarães, que vai nos oferecer sua palavra e compreensão sobre o tema concentração mental. Boa noite. É que eu estava tagarelando ali com a outra, nem preste atenção que já era eu, isso já sou eu. Boa noite. Melhorou um pouco agora. Me pediram para falar sobre concentração mental. E era exatamente o que eu estava fazendo no caminho para cá. E refletindo sobre o que isso significa e o que isso pode trazer em termos de equilíbrio e de serenidade para as nossas vidas. E fiquei pensando que estamos precisando muito encontrar o nosso ponto de calma. O nosso eixo de equilíbrio. E isso é uma tarefa que exige um esforço. Exige uma concentração. Deixa eu sair daqui para eu não cair, né? Essa toalha com esse salto não vai combinar, não vai dar certo. A minha concentração vai embora com esse negócio aqui. Como nós estamos precisando encontrar equilíbrio. E este equilíbrio, ele não é encontrado simplesmente vindo ao centro espírita, ou fazendo evangelho no lar, ou fazendo caridade. Esse equilíbrio é um esforço consciente no sentido de manter o nosso ponto de calma. O nosso eixo de tranquilidade, a serenidade interior. E manter essa serenidade interior exige de nós uma concentração. Exige de nós momentos de reflexão, momentos de parada, porque a vida está extremamente corrida. E a todo momento, nós somos empurrados para fora do nosso eixo de equilíbrio. A todo instante, nós estamos às vezes na paz de já, como dizem por aí. Abrimos o Facebook. Com dois minutos, a gente já perdeu a paz de já. Acontece isso com vocês? Porque a gente lê cada coisa e vê cada coisa que você nem acredita. Você pensa que voltou à idade das trevas, às vezes até, porque é tanta sandiça, é tanta barbaridade, que se você não buscar de novo o seu eixo de equilíbrio, você entra numa onda mental de total desequilíbrio, de desajuste, e isso acaba reverberando em outras áreas da sua vida. Então, é importante fazer o exercício entre o fardo e a leveza. O fardo e a leveza. O silêncio e o tambor. O eixo de equilíbrio está em transitar entre esses diferentes estados mentais, essas diferentes moradas da alma, e criarmos um caminho de retorno ao equilíbrio. Porque ficamos como uma onda. E não tenham dúvidas que a repercussão da onda mental coletiva no eixo do desequilíbrio, da desunião, do conflito, do confronto, do ódio, do preconceito, e de todas essas mazelas que fazem parte da raça humana, que isso reverbera em nossas vidas. Isso acaba atingindo os nossos tecidos mais íntimos. E se nós não tivermos, ou não nos mantivermos numa postura mental de equilíbrio, para nos protegermos dessas ondas, nós embarcamos nelas. Aí já junta as nossas questões, as nossas dificuldades, os nossos enfrentamentos, como espíritos encarnados que somos, portanto, estamos aqui num processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem, todo processo de aprendizagem tem prova. Não é isso que tem exercício. Então, os exercícios de aprendizagem desta encarnação já nos exigem muito. E se você não tiver o equilíbrio, se você não aprender a se proteger das energias do ambiente, promovidas não só pelos desencarnados, mas também pelos encarnados, porque tem gente que só quer responsabilizar os encarnados pelos seus desequilíbrios. Estou obsidiado, ok, tudo bem. Por que você está obsidiado? Por quê? O que é que está ocorrendo no seu mundo interno que está provocando esta abertura para que entidades, seres que estão num outro nível de consciência acabem envolvendo você em pensamentos, atitudes e em desequilíbrio? E os encarnados? Todo mundo não é espírito? Ou não? Eu vou dizer uma coisa para vocês, mas não é para sair correndo. Eu sou um espírito. Estão me vendo? Pronto. Ninguém saiu correndo. A relação com os espíritos precisa ser uma relação natural. Natural. Então, os encarnados também são espíritos. E a influência dos encarnados no nosso equilíbrio mental, ela ocorre muitas vezes de uma forma muito mais intensa e persistente do que os desencarnados. Aí, às vezes, nós viemos aqui, fazemos o nosso tratamento de desobsessão, os espíritos são atendidos, encaminhados, e isso não significa absolutamente nada em termos de retorno nosso ao nosso eixo de equilíbrio. Por quê? Dos encarnados nós ainda não cuidamos. Cuidamos dos desencarnados, mas não cuidamos do nosso mundo interno, em primeiro lugar, e dos encarnados. Eu conheço uns e outros aí que são obsessores de mão cheia, encarnados. Vocês conhecem gente assim? Sei não, não é que vocês são pessoas assim, evoluídas e iluminadas, não devem conhecer. Eu conheço encarnados que são obsessores de uma competência de tirar o chapéu de qualquer desencarnado. são capazes com palavras, com atitudes, com a capacidade de manipular, de envolver o outro, de jogar você numa confusão tão grande. E é muito interessante, porque ele joga e se sai. E acaba contaminando todo o ambiente, destruindo relações, amizades, famílias, ambiente de trabalho. Tem pessoas que têm essa capacidade de ir com sua energia. Existem pessoas que são tóxicas. Tóxicas. Pessoas tóxicas. Deixa eu ver se tem algum aqui. Eu tenho alguns pacientes que são. É porque a gente tem que ter cuidado para falar. Eu tenho alguns pacientes que são. E quando saem, eu tenho que fazer todo um trabalho comigo mesma, no sentido de encontrar a minha concentração mental para achar o meu eixo de equilíbrio. E esse é um exercício que nós precisamos fazer todas as vezes que estamos envolvidos em situações desequilibrantes. E isso é fácil, fácil. A gente está aqui, todo mundo com Jesus. Pega seu carro, chega ali, toma uma fechada. Já acabou. Você já sai. Já não está mais com Jesus, não é? Já não está mais com Jesus. Já abandona completamente. Porque é muito fácil, se você não se põe vigilante no sentido de ter, se manter nesse eixo. Então, qual é o segredo? O segredo não é nunca sair do eixo. Porque quem nunca sai do eixo, para mim, é psicopata. Eu tenho até medo. Todos nós, humanos, temos uma fisiologia de emoções, tanto do ponto de vista psíquico, quanto físico, até porque as reações, elas também têm uma expressão física, as emoções têm uma expressão física. É normal. É natural do nosso processo evolutivo, de vez em quando, a gente balançar no eixo de equilíbrio. O segredo está em conseguir retornar ao eixo de equilíbrio. Esse é o grande segredo. Não é nunca estar em desequilíbrio. Porque, às vezes, as pessoas fazem um esforço tão grande e gastam energia tão grande para não sair do equilíbrio que acabam negando, na verdade, emoções e sentimentos, ao invés de processá-los, de trabalhar essas emoções e esses sentimentos. Porque, na verdade, nós precisamos aceitar todas as emoções e sentimentos que afloram. Porque elas têm um significado, têm um sentido. Precisamos acolher. Mas não devemos permitir que essas emoções e esses sentimentos nos desequilibrem. Porque desequilíbrio chama desequilíbrio. Quanto mais você alimenta esses sentimentos deletérios, negativos, fofoca. Fofoca, quanto mais você alimenta, mais ela cresce. Não é isso? Porque fofoca é uma coisa arquetípica do inconsciente coletivo. É uma coisa bacana. Eu gosto de uma boa fofoca. Vocês não gostam, não? Não vale mentir aqui. Uma fofoca básica. Você está com os amigos, aí é aquele que sai primeiro. A gente, menina, mas fulana, está gorda. Esse tipo de fofoca fraterna, eu curto. Então, fofoca, eu estou falando daquele eixo ou daquela pessoa tóxica que acaba desequilibrando todo o ambiente. Esse tipo de situação, quanto mais você alimenta, mais cresce. Existem determinadas coisas que o melhor caminho é o absoluto silêncio. Silêncio, oração. Tem certas pessoas no meu ambiente de trabalho, tomara que não estejam me ouvindo agora pela internet, senão eu vou ter problema amanhã. Tem certas pessoas no meu ambiente de trabalho que quando eu vou ter reunião com essas pessoas, eu já lá faço logo uma prece. Já entro logo pensando por que são pessoas, porque tem pessoas que têm a capacidade e lhe fustigam até que você perca seu equilíbrio. Então, você não deve permitir isso. E para não permitir isso, é preciso que você esteja centrado. Afinal, para que estamos aqui? O que é que nós estamos buscando? Estamos buscando religiosidade? Estamos buscando equilíbrio financeiro? Estamos buscando saúde? O que é que nós estamos buscando transformação? O que é que vocês estão buscando? O que é mesmo que eu estou buscando? Essa é uma das primeiras coisas que nós precisamos ter clareza para nos mantermos no equilíbrio. Para que os ruídos à nossa volta não nos tirem do silêncio que precisamos diante de determinadas situações. É preciso saber transitar entre o ruído e o silêncio. Porque o ruído também se faz necessário em nossas vidas. Mas e o silêncio? Você tem feito silêncio para buscar esse equilíbrio? Você tem feito reflexões em torno da sua vida, da sua existência, do sentido da sua existência? Você tem feito reflexões em torno dos acontecimentos da sua vida? Da sua vida de relação? Você tem refletido e procurado olhar de uma maneira diferente? para as relações que não estão boas? Para aquelas pessoas que lhe trazem desequilíbrio? Como você tem refletido sobre isso? Ou você já está condicionado a uma leitura das situações e das pessoas? Porque a reflexão nos conduz a uma nova leitura. A reflexão profunda sempre nos conduz a um novo olhar, uma nova leitura sobre os acontecimentos e sobre as pessoas. Porque quando você não se dispõe a este equilíbrio, a esta concentração, a esta reflexão mental, você acaba atuando de uma forma em que você está sempre reagindo, nunca agindo. Você está sempre reagindo aos acontecimentos, ao outro, às atitudes do outro. se você começa a uma explicação sobre algo que lhe acontece, concentrado no outro, responsabilizando o outro, você não está fazendo reflexão. O outro não tem nada a ver com os seus problemas. Ainda que ele possa ser uma fonte geradora de uma dificuldade para você, porque quem decide o que é que faz com a dificuldade que o outro lhe cria é você. esse problema é seu. Enquanto você estiver colocando o outro como centro da sua vida, imagine o outro que é o centro de gravidade no qual você gira em torno. Não é o outro. É sempre você. Porque até quando nós decidimos estar com quem nos fustiga, estar com quem é um teste para nós, quando nós fazemos essa escolha, essa escolha deve ser consciente. É uma escolha minha. Às vezes eu atendo pessoas que dizem assim, Marbel, eu não tenho escolha. Não. Escolha você tem. Sempre temos escolha. Sempre. Você pode não querer assumir as consequências da escolha que você está, de fato, desejando. Porque você está medindo as consequências e está dizendo assim, não vai dar para mim, não, eu não vou conseguir dar conta das consequências desta escolha. Então, eu prefiro ficar do jeito que está ou fazer uma outra escolha. Esse nível de reflexão profunda que leva ao autoconhecimento, a percepção do que realmente lhe move, de quais são seus reais sentimentos, quais são seus reais desejos. Porque, senão, nós acabamos levando a nossa vida como se fôssemos dublê de nós mesmos e não a nossa vida de verdade. Aquilo que a gente realmente quer, aquilo que a gente realmente é. Ficamos o tempo inteiro representando o papel que dizem que nos cabe. Dizem que nos cabe. Até que ponto você é quem você acha que é ou até que ponto você tem uma ilusão a seu próprio respeito. Essa é uma tarefa que exige força. que exige coragem e muitos de nós não têm a coragem de fazer essa reflexão, fazer esse balanço de vida, chamando para si todas as responsabilidades em relação a tudo o que lhe acontece. Chame para você. Isso é meu, esse problema é meu. Eu preciso analisar isso a partir da minha perspectiva e do que isso significa para mim. Qual é o sentido disso? Qual é o significado disso para mim? O significado psíquico, o significado principalmente afetivo? Porque às vezes o ego, às vezes quando nós nos deixamos levar simplesmente pelas emoções sem parar para esta reflexão que exige silêncio, que exige concentração mental, nós tomamos decisões precipitadas, assodadas, das quais um minuto depois nós nos arrependemos. A gente diz, mas por que eu não fechei essa boca um minuto antes? Já aconteceu isso com vocês? É. Eu falo direto comigo mesma. Se vocês me verem por aí falando sozinha, não estranhe. Não acho que eu esqueci de tomar meu rivotril. É porque eu gosto de conversar comigo mesma e eu gosto de falar em voz alta. Deve ser manhã de palestrante. E comigo na terceira pessoa. Digo, Isabel, minha filha, como é isso? Isabel, saia, se concentre, saia disso. Eu converso comigo mesma e a gente deve sempre fazer esse diálogo com a gente mesmo, mas precisa ser um diálogo carregado de verdade. Carregado de autentícia. Seja verdadeiro com você. O que você vai fazer com o que você descobrir a seu respeito é outra história, é outro momento. Mas é preciso que você seja verdadeiro, verdadeira para você mesmo. O que é de verdade que está ali movendo? O que é de verdade que você deseja para a sua vida? E mais, o que é que você precisa para ser feliz? Às vezes, nós entramos em um redemoinho de acontecimentos. É muito interessante, principalmente, quando a gente escuta os problemas das pessoas, como as coisas funcionam de uma maneira encadeada e como nós vamos entrando num furacão de acontecimentos e a gente nem para para se dar conta onde foi o start, onde foi que iniciou, o que foi que aconteceu, ou o que é que a vida está solicitando, que mudanças, que transformações. Isso tudo só é possível se você dar uma parada, se você para e se concentra, para prestar atenção ao que está acontecendo no seu mundo interno e também à sua volta. A nossa desatenção para conosco mesmo custa muito caro em termos emocionais. A nossa falta de cuidado com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com aquilo que dizemos, com a precipitação com a qual nós julgamos o outro. É uma rapidez para julgar sem maiores reflexões. é papuf. Alguém disse e você imediatamente fica reativo. Aliás, o que eu acho o pior de tudo, você julga e ainda sentencia sem nem escutar o outro. Você gostaria que as pessoas lhe julgassem sem nem você saber a respeito do que se trata e sem nenhuma oportunidade de defesa e que ainda lhe sentenciassem? Então, nós somos muito rápidos em julgar, nós somos muito rápidos em levar adiante situações de conflito. Quantas vezes nós levamos adiante situações na nossa vida íntima e agora com as redes sociais nós fazemos isso publicamente. As pessoas nem se preocupam em checar uma informação a respeito da outra antes de compartilhar. A moda é compartilhar. Curtir e compartilhar. Curtir e compartilhar. O negócio agora é esse, né? E aí as pessoas vão compartilhando coisas e eu não estou falando só em redes sociais, não. Vão levando adiante coisas. Poxa, peraí. Será que isso é verdade mesmo? Será que isso é... Será que as coisas aconteceram de fato assim? Porque vocês sabem, né? Que quem conta um conto aumenta um ponto. Eu conheço esse ditado? E quem conta as coisas conta sempre a sua versão. Eu aprendi isso em história. Quando eu estudava história no ensino fundamental, me contaram um monte de mentira. Um monte. Quando eu cheguei no ensino médio, desconstruíram tudo o que tinham me dito lá. Que Dom Pedro gritou, independência é o monte, na beira, montava um cavalo branco. Nem cavalo aguentava aquela viagem. Foi mula. Começa já a mentira por aí. E tudo já estava armado no Brasil. Tudo já estava organizado. Então, não existiu aquela fantasia que criaram para a gente. Então, quem vence conta a história do seu ponto de vista, na sua perspectiva. Então, não vamos esquecer disso. Na hora que a gente ouve algo a respeito de alguém, antes da gente se revoltar, julgar e condenar, vamos primeiro analisar, vamos refletir e, principalmente, vamos tentar encontrar um caminho de conciliação, um caminho do bem coletivo, um caminho do que seja o melhor para mim e para o outro. Se todos começassem a se exercitar nessa direção, quantos conflitos evitados? Quantas vezes nós nos equivocamos na vida? Quantas vezes julgamos uma situação ou uma pessoa e o tempo demonstrou que nós estávamos errados? então nós precisamos ser mais humildes porque as nossas avaliações se equivocam muito, muito a respeito do outro, mesmo porque nós temos uma tendência a avaliar as situações de uma forma maniqueísta, certo e errado, bom e mal. Não é assim? Ou melhor, ou, não é nem ir, a questão é exatamente essa. nós somos maniqueístas na forma de avaliar as coisas. Se uma pessoa tem uma atitude equivocada, ruim, nós condenamos a pessoa por inteiro. Fulano não presta, mas tudo, se a gente se aproxima mais das pessoas, por mais vil que seja um ser humano, por mais atraso moral que esteja um espírito, tem luz, está lá, embutido, tem pessoas que aquele se ama, tem atitudes e nós precisamos aprender a lidar com essa dualidade. Nós mesmos, em primeiro lugar, porque quando aprendemos a lidar com a dualidade em nós, aprendemos a lidar com a dualidade no outro. Porque ninguém é só treva, ninguém é só luz, ninguém é só bom, ninguém é só mal. As pessoas transitam entre uma coisa e outra, são atitudes. eu não gostaria de ser julgada no dia que eu tiver a minha atitude mais bonita, mais altruísta, porque isso vai me engessar num nível que eu não vou conseguir sustentar. Mas também não quero ser julgada no dia que eu cometer o meu erro ou fizer a pior coisa, porque isso também vai me engessar e vai me estigmatizar e nós estigmatizamos as pessoas e a nós mesmos também. Às vezes nos vemos envolvidos em determinados padrões de pensamento sobre nós mesmos, que nos apequenam, que nos diminuem. Ou às vezes nós estamos isso também em relação aos outros. Por pior que seja aquilo que nós fizemos ou fizermos, isso não significa que você é aquilo. Você é muito mais. Você é muito mais. Você é um espírito de Deus. Você resume em você um conjunto de experiências desde a época do reino mineral lá. Imagina todas as encarnações que você já teve, o conjunto de experiências que você tem e imagina todas as potencialidades como espírito de Deus que você tem que ainda serão desenvolvidas. Então, não se apequene diante dos equívocos, nem se engrandeça diante dos acertos, porque você ainda vai se equivocar muito até que você chegue a um estado de evolução espiritual no qual você seja consciência pura. Por enquanto, nós vamos aos tropeços, errando e acertando. Então, não olhe para nenhum outro ser humano como se ele não fosse ou ela não fosse humano, pelo fato de ter cometido um erro, por mais grave, feio, horroroso, por mais que nos choque, ali é um ser humano. O presidiário é um espírito. Seu vizinho que aperta sua mente é um espírito. Seu marido que aperta mais ainda sua mente é um espírito. Os políticos, tudo espírito. Tudo espírito. Em evolução, em evolução. Estão errando, acertando. Isso não significa que nós vamos olhar para a vida e não vamos nos posicionar, que nós não vamos contribuir para que as coisas melhorem, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. não é uma passividade, não. A compreensão das coisas deve nos conduzir, pelo contrário, a uma atitude proativa. Mas tem a sua atitude proativa baseada em aprofundamento da situação e não da superficialidade. Para que a gente se aprofunde, nós precisamos parar, nós precisamos nos concentrar, nós precisamos avaliar, analisar as coisas, conhecer as coisas e principalmente nós precisamos estar num constante exercício de autoconhecimento. O que a gente conhece sobre nós mesmos não é pouco. Você não já se surpreendeu com você, não? Diante de determinadas situações em que você pensa que você vai conseguir dar conta de uma coisa e você não consegue. eu vou contar um segredo para vocês, mas não espalhem, fica só entre nós, o povo da internet. Eu já sou avó, não preciso espalhar. Eu já sou vovozinha, né? E eu sempre fui muito danada, assim, eu me formei na área de saúde e eu sou, além de psicoterapeuta, eu tenho duas profissões, eu também sou médica veterinária, que foi minha primeira formação. E eu era cirurgiã da clínica, quando eu trabalhei com clínica de pequenos. Depois eu enveredei pela saúde pública, hoje eu não venho trazer meus cachorros para mim, porque eu não sou mais cachorreira. Eu sou eu sou sanitarista, eu trabalho com saúde pública. Mas, quando eu tinha clínica, eu fazia cirurgia, eu sempre levei meus filhos para fazer tudo. Se tivesse que fazer uma cirurgia aqui, rasgar um abscesso, não sei o que, eu era toda danada, não me incomodava de ver nada. Aí fui com minha filha, porque ela não tem coragem de segurar o bebê, o bebê fez dois meses, tem que tomar aquelas vacinas, hoje é um bocado de vacina, no meu tempo não tinha tantas assim. E aí, pode deixar que eu seguro. Quando eu entrei na sala de vacina, eu comecei a tremer. Ai, que coisa. Eu digo, fiquei velha. Eu me surpreendi com o nível de pena que eu estava do meu neto e fiquei nervosa. Comecei a ficar tremo. Eu fingi que estava tudo bem. Segurei o menino. Eu fiz tudo. Porque eu busquei meu eixo de equilíbrio. Existem várias técnicas para você buscar o equilíbrio. De respiração, de concentração mental, de pensamento positivo, para você não entrar no eixo do desequilíbrio. Mas foi uma surpresa para mim, aquele sentimento. Eu já falei que na próxima eu não vou mais. Vá com o pai lá, segurar, se vira aí nos 30 que eu não quero ir mais. Foi uma surpresa. É uma mudança. É uma mudança. É o desenvolvimento de uma sensibilidade que não tinha antes, que não existia antes. Então, a gente muda. Ficar atento a essas mudanças, a esses ciclos que se abrem, que se fecham em nossas vidas é fundamental. Para quê? Para que possamos olhar os desafios novos que a vida nos coloca e fazermos escolhas mais assertivas. Não é possível que o tempo só nos traga rugas e alguns quilos a mais. É preciso... É terrível esse negócio do quilo. É preciso que traga também experiência de vida, maturidade. É preciso que, pouco a pouco, sejamos no ambiente em que estivermos o ponto de equilíbrio, o ponto de calma. Não está todo mundo gritando, você vai gritar junto também? É isso aí? Seja o ponto de equilíbrio, o ponto de calma. Traga para você essa responsabilidade. Deixa eu respirar, deixa eu analisar melhor a situação. Principalmente numa perspectiva sempre do que é melhor para o coletivo. numa perspectiva sempre de afabilidade, de doçura, de apaziguamento. Mesmo quando você está com vontade de torcer o pescoço do outro. Eu sei. Eu compreendo. Às vezes dá vontade. Vocês não sentem, não? De apertar o pescoço assim, até ali vai ficar azul. Eu já senti várias vezes. De algumas pessoas. Eu preciso aceitar esse sentimento. Eu preciso aceitar que isso faz parte dessa transição entre sombra e luz que me compõem como espírito em processo de evolução. Eu preciso aceitar o que eu sinto, mas o que eu vou fazer com isso que eu sinto é que faz a diferença entre alguém que tem maturidade e equilíbrio e quem não tem. Porque quem é desequilibrado vai partir para o conflito. Quem não tem maturidade vai analisar as coisas de uma forma superficial. Tomar decisões precipitadas e contrárias ao que realmente deseja. Coerência. Coerência é paz. Coerência. Eu preciso. O que é que eu quero? O que é que eu desejo para a minha vida? Se é isso que eu desejo para a minha vida, se é paz, se é equilíbrio, se é serenidade, eu tenho que analisar as situações e trabalhar nessa direção. Não o contrário. Eu quero paz, eu quero equilíbrio, mas alguém olha para mim e diz que eu sou feia, eu digo você também e aí a gente... Como? O que é que você quer? Volto a pergunta de novo. O que é que você quer? O que é que você está buscando? O que é que você está buscando em uma casa espírita, na religiosidade, você está buscando o quê? É equilíbrio? Serenidade? Maturidade? Como você vai conquistar isso sem auto-reflexão, sem silêncios, sem momentos de estar com você mesmo, sem olhar para os fatos e os acontecimentos e tentar entender numa perspectiva mais profunda, sem a superficialidade que muitas vezes tantas pessoas atuam diante de situações extremamente difíceis e complexas. nenhuma situação humana, a arte e a atitude humana é fácil de compreender, não. É extremamente difícil, é extremamente complexo e isso não tem nada a ver inclusive com o nível de intelectualidade, nem material, nem classe social. A atitude que a pessoa que limpa a empresa e do presidente da empresa é tão complexa quanto. Porque ali são duas individualidades, dois espíritos, em um processo de evolução, ocupando diferentes lugares porque estão passando por diferentes aprendizados. Mas a atitude de um e a atitude humana do outro é tão complexa quanto. Se você achar que está muito simples e fácil analisar a atitude de uma pessoa, você está errado. Você está indo por um caminho completamente equivocado porque não é fácil nem é simples. Não é simples, não. Não é simplista. Porque ser simples é extremamente complicado. mas simplista é fácil. Eu posso encarar uma traição de uma forma simplista e dizer assim, fulano é descarado. É por isso. Isso é uma forma simplista. Mas não é isso. O que leva essa pessoa? O que está na gênese dessa atitude, desse espírito? que contexto é que está envolvendo essas almas? Que história, o que capítulo é esse da história dessas almas que estão envolvidas nesta situação? Que desdobramentos? De onde isso vem? Que desdobramentos isso terá numa perspectiva espiritual, numa perspectiva psicológica? O que é que conduz uma pessoa a uma traição? Seja ela de uma amizade, seja ela a uma traição de um relacionamento amoroso. O que é que conduz uma pessoa num relacionamento amoroso a ser infiel a ela mesma? Porque a infidelidade não é o outro. Eu costumo dizer, as pessoas ficam chocadas, eu chego em umas palestras às vezes, eu vou abrir aqui para vocês. Eu não sou fiel ao meu marido. Eu sou fiel à escolha que eu fiz. Não é o outro. O outro não tem essa dívida comigo, porque às vezes a gente põe a dívida de coisas que a gente não viveu, a gente põe a dívida no outro. Eu não vivi isso por sua causa. Não. Eu não vivo as tentações e a tentação é grande, não é? Porque a carne é fraca e a tentação é muita. A tentação, eu não vivo porque eu escolhi e eu não quero ser infiel à minha escolha, porque eu acho isso completamente esquizofrênico. Você não ser fiel à escolha que você faz. então você tem que analisar o que está lhe levando a ser infiel a você mesmo e a sua escolha e não fazer uma análise moralista de uma situação. Não fazer uma análise moralista porque papel, casamento, relação, nada disso funciona no psiquismo, não. Isso tem valor nenhum. Na hora que as emoções e os sentimentos afloram, você precisa entender o que está acontecendo com você porque papel nenhum vai segurar sentimentos nem emoções e você não pode engessar nem negar isso. Você precisa acolher e tentar entender, tentar compreender o que é que está acontecendo comigo, o que eu estou buscando, o que eu estou querendo, qual é o sentido disso, qual é o significado disso. Isso é ser profundo. Ser simplista é achar explicações fáceis e as pessoas adoram explicações fáceis para as coisas. às vezes os clientes chegam para mim e eu faço o quê? Como se eu tivesse uma bolinha assim, se eu soubesse jogar na Mega Sena algumas vezes não tenho bola. Eu digo, não sei. Eu não sei. Por quê? Porque a resposta não está em mim. A resposta está no outro. Se você for para algum terapeuta que ele diga qual é a resposta que você tem que dar para determinadas escolhas que você precisa fazer, ele pode lhe dar dicas. pode ser isso, pode ser aquilo, quem sabe isso, quem sabe aquilo. E vai fazendo com que você caminhe no aprofundamento do que está ali acontecendo para que você encontre as respostas. Não respostas prontas. Principalmente quando são decisões que envolvem mudanças de vida profundo. É muito perigoso. Se você achar algum que faça isso, caia fora, que não é bom não, viu? O bom é aquele que leva você a refletir e que vai fazer reflexão junto com você, levantando as diversas possibilidades. Mas nunca determinando o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. Porque essa é uma escolha que tem que vir de dentro de você. É uma escolha sua. porque é importante que eu assuma a responsabilidade pelas minhas escolhas. É importante que sempre seja eu o foco da minha vida, o centro, o eixo da minha vida. Nunca é o outro. O seu problema nunca é o outro. O seu problema sempre é você. O outro são os desafios que a vida nos coloca para que a gente possa se conhecer melhor, se perceber melhor e evoluir. Mas nunca é o outro. eu tenho dito que se alguém não gosta de mim, o problema é do outro. Mas se eu não gosto de alguém, o problema é meu. Porque eu vou carregar esse sentimento que vai me incomodar. E eu preciso me libertar desse tipo de sentimento. Eu preciso sempre que o fardo chegar, buscar a leveza. Buscar a leveza. Mas às vezes você fica agarrado no fardo. E aí você torna não só a sua própria vida infeliz, como a vida das pessoas que cercam você. Aí nós encontramos desculpas na vida do outro para não olharmos para o peso da nossa própria vida. Às vezes usamos o outro como uma fuga das nossas questões. quando a pessoa fica muito assim na religião, eu fico logo preocupada. Tem gente que quer trazer aqui não deve ter ninguém assim, graças a Deus. Tem gente que quer trazer a cama para o centro. De manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu já fico logo preocupada, achando que tem algum problema. Aqui é um lugar maravilhoso. Um lugar em que você é acolhido. Um lugar em que você recebe energias não só para o seu corpo físico, mas também para o seu corpo perespiritual. É um lugar de concentração. É um lugar de religar e consagrado. Mas aqui não é um lugar de viver. A vida está lá fora. Aqui é um lugar de você receber energias, de você receber conhecimentos e aplicar lá fora. Não fique aqui, não. Leve. venha, se abasteça e distribua. Porque uma religião boa é aquela religião que promove transformação na vida de quem a pratica. Transformações reais. Não é discurso, não. Porque discurso não é difícil de fazer. Não é difícil. Teve neurônio, leu, estudou, aprendeu, fala. Se fosse assim, os políticos não seriam tão competentes em nos mentir para a gente, não é? E eles mentem com a convicção que eu fico impressionada. É uma arte. Então, é fácil falar, envolver, iludir. Então, não é falar. Falar é importante, estudar é importante, aprender é importante. Mas eu pergunto para vocês, estão praticando? Estão na vida cotidiana de vocês praticando tudo que escutam aqui? Estão sendo multiplicadores daquilo que estão recebendo? com a família, com os amigos, no ambiente de trabalho? Ou você aqui chega todo bonzinho, chamando o outro de irmão, e chega no ambiente de trabalho, você vira um demônio, infernizando o ambiente? Ou você busca seu eixo de equilíbrio naquele ambiente? Ou você busca o apaziguamento? ou quando alguém lhe faz uma fofoca, você segura para você e não fica replicando? Ou você tenta compreender aquele colega que é difícil, aquela pessoa da família que é difícil para você? Você se perguntar por que é difícil? Quais são os problemas que aquela pessoa está enfrentando? O que está na gênese daquela confusão toda que a pessoa está vivendo? Por que a pessoa age dessa forma? O que tem esse espírito? Olhe sempre para o outro como espírito. Essa é uma técnica muito boa. Sempre que eu vejo uma situação ou uma pessoa, eu fico pensando o que essa alma está querendo? Não é? Essa alma está querendo... Às vezes a alma está querendo missa, como diz meu irmão. Essa alma está querendo missa. Às vezes a alma está querendo alguma coisa. O que essa alma está querendo? Porque às vezes, às vezes você nem diz nada, mas só o fato de você vibrar na direção de querer entender o outro de verdade, já muda a energia do outro com você. É impressionante? Assim como isso também é uma proteção. Porque quando você está vibrando no bem, aquilo que o outro está querendo fazer com você de mal, você cria uma capa de proteção em relação a isso, porque você está vibrando em outra coisa. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer, poxa, mas fulano não gostava de você, agora mudou completamente. completamente. Eu digo, ah, eu não gostava, eu nem sabia, eu nem percebi, eu nem me dei conta. Então, nós precisamos estarmos atentos na nossa vida cotidiana para que o fardo e o peso, desculpem, o fardo e a leveza possam estar sempre em equilíbrio. Quando estiver pesado, procure a leveza. quando estiver leve demais, veja onde é que está o peso para você carregar. E assim você vai transitando, transitando num eixo de equilíbrio. Equilíbrio. Então, não procure ser alguém que traga o equilíbrio para o ambiente onde você está. Se concentre nisso, não passe adiante aquilo que é negativo, os conflitos, as desavenças, a maledicência. Porque isso destrói uma relação, destrói uma família, destrói um ambiente. É essa pessoa que você quer ser? Não seja essa pessoa. Não seja a pessoa que leva a desavença, o desequilíbrio. Procure saber o que é que tem na sua vida, porque alguém que vive constantemente agredindo o outro, desequilibrando os ambientes, perdendo o eixo de equilíbrio por qualquer coisa e a todo tempo, é alguém em sofrimento. Se essa pessoa é você, descubra o que é que está na gênese do seu sofrimento. Se essa pessoa é alguém que você conhece, tente ajudar essa pessoa a descobrir o que é que está na gênese do sofrimento. Que insatisfação é essa? Por que essa alma está se debatendo desta forma, sem encontrar um caminho de equilíbrio, de serenidade, de harmonia? E como nós estamos precisando disso? como nós estamos precisando vibrar de uma forma mais harmônica? Tem gente que fica compartilhando coisas, só o que não presta, eu fico impressionada. E quando as pessoas compartilham gente doente, todo desgramado, assim, com um bocado de tubo enfiado, meu Deus, eu não quero ver isso, não, mande para mim, senão eu vou excluir das minhas relações. Eu não quero ver isso, eu não preciso ver. Se você quer pedir vibração, oração, mande uma pedida de vibração, oração, é fácil, não tem problema. Mas eu não quero ver, eu não quero ver bichos sofrendo, gente sofrendo, eu já sei que isso existe. Eu não preciso dessas imagens para impregnar a minha energia, a minha mente, o meu mundo mental, eu não preciso. Eu já sei tudo o que acontece no mundo, eu sei que acontece tudo isso, eu vivo aqui nesse planeta e eu sei o que acontece nele. Eu não preciso disso, nenhum de nós precisa. A gente não pode ficar se impregnando com aquilo que é negativo, porque isso acaba fazendo com que a sua vibração fique nessa direção. Faz, lhe contamina de tal maneira que você fica num ciclo e você começa a enxergar também todas as coisas de uma maneira negativa. Compartilhe coisas boas, bonitas, belas imagens para que aquele que está em sofrimento, seja num cárcere, seja num hospital, seja com alguém da família, passando por uma dificuldade ou você mesmo, possa ver aquilo ali e mudar de vibração, mudar de energia. Não, a pessoa já está mal. Vou me distrair aqui um pouquinho no Facebook, eu vou entrar aqui na minha rede de amigos, encontra lá alguém todo quebrado no hospital, cheio de sangue, a pessoa vai mais para baixo ainda. Mas se você encontra lá um coração, se você encontra lá uma imagem, um vídeo de alguém que fez uma coisa boa, um vídeo motivador, uma coisa bonita, aquilo ali pode fazer com que a pessoa entre em outra vibração. Então, não compartilhe o que não presta, não vibre no que não presta, não fique olhando para o mundo como se o mundo tivesse uma coisa horrível e que só tivesse coisas ruins. Tenha olhos de ver, tenha olhos de ver. Jesus disse no Evangelho, eu vim para aqueles que são cegos, vejam. Então, veja o que há de bonito na vida, o que há de maravilhoso no mundo. O mundo está cheio de coisas boas, de pessoas boas, de coisas bonitas, de atos bonitos. Mas, aquilo que é passado para a gente é só coisa ruim, só notícia ruim, só notícia ruim. Nos impregna de tal forma que a gente fica pensando que está tudo ruim. E isso não é verdade. O planeta Terra está sendo sacudido por um grande processo de transformação. É isso que está acontecendo agora. Um grande processo. Então, seja você aquela pessoa que vai ajudar a passar por esse processo de transformação para que possamos ter um planeta de uma outra vibração para que possamos reconfigurar a nossa forma de vivermos em sociedade, de vivermos juntos. É esse o convite, a grande transformação que está ocorrendo. Por isso que tantas coisas que estavam ocultas precisam vir à tona, porque só aquilo que está às claras pode ser percebido e transformado. Aquilo que está oculto não tem como ser percebido e ser transformado. Então, mantenha o seu eixo de equilíbrio, mantenha a sua concentração. Todas as vezes que alguém ou algo lhe levar ao desequilíbrio, volte para o seu eixo. Reflita. Seja amoroso, seja leve, seja livre, seja gentil, seja bom. Obrigada. Obrigada.